Vamos lá. Primeira pergunta sobre o que eu senti quando o meu pai me ligou e falou que tinham perguntado para ele o que ele era de mim. Foi um momento muito importante, marcante na minha vida, muito mesmo. Porque a gente tinha várias coisas em comum, mas com certeza muitas diferenças também. E todo filho admira muito o seu pai, uns mais, outros menos. Mas eu sempre admirei muito o meu pai por várias coisas, eu sempre queria muito que ele me aceitasse do jeito que eu era. E quando ele falou aquilo para mim, foi exatamente isso que ele disse, indiretamente. Ele falou, filho, eu te aceito do jeito que você é, as tuas escolhas, o que você faz, o que você escolheu para a vida. E eu fiquei muito emocionado, assim como eu estou emocionado agora respondendo isso. Então foi um dos momentos mais importantes na minha vida e um dos momentos mais importantes da minha relação com o meu pai, com certeza. Dali para frente tudo mudou, tudo mudou mesmo. Foi emocionante. Tchau.